Eu acredito muito nesta candidatura, acredito com muita convicção, acredito que temos o melhor projeto, acredito que eu próprio, em termos pessoais, tenho competência, tenho competência técnica também, tenho uma equipa por trás a suportar toda esta candidatura. Os números 2 e 3 da Câmara merecem-me, e daí por diante, merecem-me toda a confiança a Assembleia Municipal, com o doutor Rui Belchior Pereira também, temos para as Assembleias de Freguesia, que serão os nossos futuros presidentes das quatro freguesias, temos gente com uma mistura de experiência e de juventude muito importante, mas já, e essencialmente, com muito amor ao Seixal, é preciso dizer isso, com muito conhecimento do que é a realidade do Seixal, isso também é muito importante, não temos aqueles chamados paraquedistas, temos pessoas independentes, que é importante nós atrairmos independentes para a política e para a causa pública, também temos pessoas com convicção na social-democracia, portanto, eu acho que é uma equipa capaz, é uma equipa conhecedora e é uma equipa, sobretudo, vencedora. E depois, não tenho qualquer tipo de problema relativamente ao meu mandato, bem pelo contrário. Fui vereador durante quatro anos, fui vereador da Proteção Civil, exerci com toda a lealdade, neste caso com a subligação de competências que tinha para com a Câmara, mas nunca deixei de ser vereador da oposição. Fiz oposição do primeiro até o último dia, que ainda não terminou o mandato, mas farei oposição leal, uma oposição leal, uma oposição construtiva. Estou completamente à vontade, completamente de consciência tranquila. Enquanto vereador da Proteção Civil, exerci na plenitude o meu mandato, elogiado inclusive por todas as forças políticas, mais do que uma vez, com a obra feita. Enquanto vereador da oposição, nunca me eximi de apresentar propostas, de apresentar soluções, de criticar quanto tinha a criticar, mas sempre criticando, apresentando propostas e soluções. Nunca me eximi também de acompanhar a população, de ir ao encontro da população. Até inclusive acriei um evento que foi o Café Com, que ficou bastante conhecido, bastante popular, que depois até trouxemos um conjunto de personalidades ao Seixal, conseguimos trazer e consegui fazer e apostar sempre numa coisa que também não só é a minha imagem de marca, mas eu também quero que seja a imagem de marca desta candidatura. Fazer as coisas pela positiva e que o Seixal seja sempre, mas sempre, falado pela positiva e não por assuntos maus, como sendo uma autarquia que tenha das maiores dívidas do país, como sendo uma autarquia incumpridora, como sendo uma autarquia sem projetos, sem ideias. Bem pelo contrário, o Seixal tem de ser falado sempre por questões positivas e é essa a minha grande aposta, é essa também a convicção de que sou capaz de o fazer e é esse também o meu pedido. Votem no PSD, para a Câmara Municipal, para mim enquanto Presidente, para o Dr. Rui Belchão Pereira, para Presidente da Assembleia Municipal, nos nossos quatro candidatos à Assembleia de Freguesia. Agradeço ao Professor Manuel Pires a honra que nos dá e também o crédito que nos dá em ser o nosso mandatário. Agradeço ao Dr. Miguel Pina Martins, empresário de sucesso, já até reconhecido em termos de União Europeia com um prémio, também a confiança que nos dá em ser o nosso mandatário da juventude, um exemplo também para a nossa juventude. Agradeço às estruturas partidárias que é importante, sobretudo às JST, aos TST, a todos os autarcas pelo excelente mandato que fizeram, que dignificaram o PSD e, sobretudo, temos aqui uma possibilidade de uma continuação, de um bom trabalho, porque as pessoas acreditam nos eleitos pelo PSD. Se formos bons até agora, seremos muito melhores no futuro e, sobretudo, com a confiança da população.